Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos temas. Estamos em clínica médica de pequenos animais e estávamos conversando sobre as patologias que afetam o sistema urinário. Falamos na última aula nossa, falamos a revisão anatômica fisiológica do rim e falamos sobre glomerulonefrite, sobre as infecções de trato urinário. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, que são as nossas injúrias renais, no caso, uma injúria renal aguda ou insuficiência renal aguda, como queira, e uma doença renal crônica ou insuficiência renal crônica. O mais correto é a injúria renal aguda e doença renal crônica. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, ok? Então, com relação à fisiopatologia da injúria renal, o que ocorre? Quando nós temos alguma agressão aos nossos néfrons, e a gente vai entender daqui a pouquinho o que pode causar essa lesão ou essa agressão aos néfrons, consequentemente, eu vou diminuir o número de néfrons que são funcionais. Diminuindo a quantidade desses néfrons funcionais, isso vai sobrecarregar a função daqueles néfrons normais. Então, eu tenho uma sobrecarga dos néfrons que estão funcionais. Como eu excedo essa capacidade funcional dos néfrons, ou seja, como eu tenho essa sobrecarga nesses néfrons saudáveis, o que vai acontecer? Esses néfrons começam a ter lesão. Então, esses néfrons funcionais vão perder essa capacidade filtratória. Consequentemente, diminui o ritmo de filtração e esse néfron vem à morte. Então, tudo começa com uma agressão, que a gente vai entender daqui a pouquinho o que vai causar essa agressão. E aí, conforme vai ocorrendo sobrecarga dos néfrons, eles vão perdendo a sua capacidade filtratória. Perdendo essa capacidade, isso vai levar à morte do nosso néfron. Então, quer dizer que quando eu tenho lesão glomerular, isso se torna um ciclo vicioso. Ou seja, um ciclo vicioso, porque quanto mais lesão eu tenho, mais sobrecarga. Quanto mais sobrecarga eu tenho, mais lesão eu tenho também. Então, é isso que acontece nessa injúria renal aguda. E aí, nós temos as fases dessa injúria renal. Uma fase de indução, onde eu tenho a agressão desses néfrons e o desenvolvimento da azotemia. Que a azotemia é aumento de ureia, creatinina, logicamente, né? Mais sinais clínicos que o nosso paciente vai apresentar, certo? Então, essa é a fase de indução. Pode levar alguns dias. Depende da agressão que está ocorrendo nos nossos néfrons, né? Uma toxina, por exemplo, enfim, a gente vai conversar sobre isso, tá? Logo depois, nós temos a fase de manutenção, tá? Onde nós temos o estabelecimento da injúria renal aguda. Ou, dependendo do período que se passar, nós temos o desenvolvimento de uma doença renal crônica, tá? E essa fase de manutenção pode levar semanas, né? Depois da fase de indução, nós vamos para a fase de manutenção. E nessa fase, ou eu consigo reverter isso, ou os meus néfrons já são totalmente perdidos e eles não serão mais funcionais, tá? E aí nós temos a nossa fase de recuperação. Se o paciente for diagnosticado, internado e fizer uma terapêutica, né? Se o paciente for diagnosticado é rigorosa neste paciente, né? Nós temos até um quadro de melhora. Logicamente, desde que ele não tenha mais... Desde que ele não apresente, né? Degeneração dos nossos néfrons ou dos néfrons dele, né? Então, em duas, três semanas, um mês mais ou menos, o paciente melhora a sua função. Lógico. Desde que ele não tenha estabelecido uma doença renal crônica, né? Ou seja, onde aqueles néfrons já não estejam mais funcionais. E com relação à sua etiologia, né? O que pode agredir os nossos néfrons? Temos várias causas que a gente vai conversar. Então, tá aqui, ó. Toxinas, toxinas que são nefrogênicas, ou seja, que agridem e que afetem os nossos néfrons. Problemas isquêmicos, tromboembolismo, causas infecciosas, né? Uma biometra, por exemplo, pode fazer o nosso paciente desenvolver um quadro de injúria renal aguda. Tá? E isso é comum acontecer, né? Neoplasias, obstruções de trato urinário, obstrução de uretra, obstrução de ureter e ruptura de bexiga urinária. Então, essas são algumas das principais etiologias que vão fazer o nosso paciente apresentar uma injúria renal aguda, né? Ou seja, que vão causar uma lesão nesses glomérulos do nosso paciente. Então, com relação a toxinas, né, que são nefrogênicas ou toxinas que agridem os nossos néfrons, alguns antibióticos, olha só, eles vão causar ou eles podem causar lesão glomerular, né? Como, por exemplo, os aminoblicosídeos, como a gentamicina, as sulfas, as tetraciclinas, né? E aí a gente tem um grande representante que é a doxiciclina, utilizada rotineiramente, né, na erliquiose. Então, esses antibióticos, eles podem causar uma certa lesão glomerular. E aí, se o nosso paciente já está com o número de nefrogênicos afetados ou alterados, isso vai prejudicar ainda mais a função glomerular deste animal, né? Então, temos algumas toxinas, no caso, alguns antibióticos que podem causar isso, né? Micotoxinas, né, acidentes ofídicos, ou seja, picada de cobra ou até picada de abelha, né? Isso pode levar o nosso paciente a um quadro de injúria renal aguda. As causas isquêmicas, né, ou seja, de falta de fluxo sanguíneo, né? Então, está aqui, ó, uma depressão do volume intravascular ou uma diminuição do volume circulante, né? Como, por exemplo, uma desidratação muito grave, quando o nosso paciente apresenta choque hipovolêmico, né? Choque hipovolêmico, choque hemorrágico, ou seja, mas, enfim, qualquer situação onde o meu paciente tem a diminuição de volume circulante, tá? Isso vai levar o nosso paciente a ter essa diminuição de fluxo circulante, nessa diminuição de volume circulante, e isso causa uma diminuição de volume que chega até os nossos rins, tá? Qualquer tipo de choque, né? O choque epovolêmico, hemorrágico, choque séptico, choque anafilático, tá? E olha só, uma insuficiência cardíaca. Lembra que o coração, ele é responsável por bombear o sangue, né? Se o coração não bombeia o sangue, o sangue não chega até os nossos tecidos. Se ele não chega até os nossos tecidos, é a mesma coisa que se meu paciente não tivesse líquido circulante ou sangue circulante o suficiente, tá? Então, qualquer situação que ocorra diminuição de volume circulante e, consequentemente, diminuição de volume renal, pode fazer com que o nosso paciente desenvolva uma injúria renal aguda, tá? Causas tromboembólicas, tá? Onde pode ocorrer a formação de um trombo lá na câmara cardíaca, né? Por um problema valvar, né? Ou até o paciente apresenta mesmo uma coagulação intravascular disseminada, ocorre a formação desses trombos, né? Esses trombos se desprendem, estão no leito arterial e vão até a artéria renal, aquelas artérias segmentares e causam uma obstrução. Causando essa obstrução, não tem fluxo sanguíneo renal, tá? Então, a mesma história, né? Aqui se obstrua o fluxo sanguíneo renal, não chega a sangue até o nosso rim, os nossos néfrons vêm à falha, no caso, né? Eles entram em falência por causa da falta de volume circulante. Nas causas infecciosas, né? Lembra da nossa biometra? A biometra nada mais é do que nós temos a formação de antígenos anticorpos, né? Ou seja, esses imunocomplexos, o antígeno se junta com o anticorpo, eles vão até a malha filtrativa do glomérulo e eles ficam depositados naquele local. Como nós temos agora um agente estranho, um agente infeccioso localizado, lá na malha filtrativa dos rins, né? Dos nossos glomérulos, o que vai acontecer? O nosso corpo vai começar a combater esse agente estranho lá nos rins. E aí, causa toda uma lesão, toda uma alteração, tá? Então, é um quadro de glomérulo nefrite que pode que faz se desenvolver num quadro de uma injúria renal, tá? Assim como erliquiose, leptospirose, tá? São causas infecciosas comuns que podem fazer o nosso paciente apresentar um quadro de injúria renal aguda, né? E aí, olha só, na erliquiose a gente trata com doxiciclina. E aí, a gente viu também que a doxiciclina é um agente que agride os rins, né? Que pode ser nefrotóxica, né? Então, e a gente pode ainda complicar, pode complicar ainda mais a situação do nosso paciente. As causas de neoplasias, né? Linfoma ou carcinoma renal, onde todo o tecido funcional é substituído por um tecido neoplástico, né? As obstruções, tá? Obstrução de uretra, obstrução de ureter, quer seja causada por um cálculo, né? Por uma pedra, ou quer seja causada por um plugue, isso acontece muito nos felinos, né? E a ruptura, né? Ruptura de qualquer parte do trato urinário. Bexiga, uretra, ureter. Logicamente que a ruptura de bexiga é muito mais comum, né? Mas aí seria uma injúria renal aguda causada por um problema pós-renal, né? Então, isso também vai alterar toda a funcionalidade dos nossos rins. Os sinais clínicos de um paciente que apresenta injúria renal aguda são sinais inespecíficos, né? Nós temos sinais relacionados ao sistema digestivo, como vômito, como diarreia, né? Por causa que essas, no caso, o aumento de ureia, o aumento de creatinina no sangue, né? O aumento dessas toxinas no sangue estimula centroimédico, né? E aí o nosso paciente vai apresentar êmese, né? Então, vômito, diarreia. O paciente pode entrar em anorexia, ficar com estado depressivo, tá? Pode apresentar anúria, pode apresentar oligúria, tá? Isso é uma injúria renal aguda. O mais frequente é essa oligúria, tá? Mas também ele pode apresentar poliúria. Mas nós vamos ver que este quadro de poliúria é um pouco mais comum na doença renal crônica, tá? Então, de sinais clínicos de um paciente renal são sinais inespecíficos, tá? Logicamente, se o paciente entra numa situação de anúria, consequentemente, o quadro dele é muito grave. Provavelmente, ele vai virar óbito em poucas horas, né? O mais frequente é ele apresentar ou a oligúria ou até uma poliúria, tá? Então, sinais inespecíficos, tá? Numa injúria renal aguda também, temos que lembrar que o paciente chega pra gente com bom estado nutricional. Ainda não deu tempo dele perder peso, dele catabolizar musculatura, catabolizar gordura. Não deu tempo de acontecer isso, né? Então, ele chega no seu estado nutricional normal, o que é diferente da doença renal crônica, né? Na doença renal crônica, ele chega magro, ele chega caquético ou já anêmico. Ou seja, situação nutricional ou situação clínica totalmente diferente de uma injúria renal aguda, né? O paciente também pode estar desidratado, isso por causa do vômito e da diarreia, né? E além disso, todas essas toxinas que o rim deveria jogar fora e ele não joga, elas começam a sair pelas mucosas, né? Mucosa digestória, mucosa oral e aí o paciente pode apresentar úlcera na cavidade oral, ou seja, úlcera na mucosa gengival, necrose, úlcera ou até necrose na língua, tá? Na ponta da língua. Isso é sinal, se isso acontecer com o nosso paciente, provavelmente você... Provavelmente não, você deve investigar a parte renal dele, né? E logicamente o paciente apresenta uma halitose, né? Não tem como explicar pra vocês o que é uma halitose urêmica. Só quem já sentiu cheiro de ureia, né? Que às vezes é utilizado pra suplementação, sabe como que é esse cheiro. E o paciente apresenta este cheiro na boca, né? Esta halitose urêmica. Com relação ao seu exame físico, né? Na hora que você palpa a cavidade abdominal lá na região pertencente, ou naquela região onde os rins estão localizados, você vai notar que o paciente tem aquela sensibilidade aumentada, ou seja, os rins deste animal, abre aspas, estão inflamados, né? Abre aspas, né? Não é isso que está acontecendo. Então os rins, eles estão aumentados de tamanho, estão um pouco mais inchados, né? E o paciente sente dor no momento que você estiver palpando estes rins, né? Então, numa injúria renal aguda, é isso que está acontecendo, tá? O paciente também apresenta alterações cardiovasculares por causa de alterações na concentração de potássio. Já já a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Como o paciente deixa de jogar íons hidrogênios através da urina, né? De excretar isso, isso começa a ficar acumulado no sangue e o sangue começa a ficar mais ácido, né? Ou seja, levando a um quadro de acidose metabólica, né? E isso altera todo o centro respiratório, tá? Então o paciente também apresenta alterações respiratórias. Com relação à temperatura, né? O paciente apresenta uma baixa temperatura, apresenta uma hipotermia, né? Que isso é um prognóstico extremamente desfavorável para o nosso paciente, tá? Então, em alguns sinais neurológicos, só que não são comuns sinais de depressão, ou até quadros convulsivos. Só que isso não é comum de acontecer, tá? Os sinais mais comuns são alterações na respiração, na temperatura e alteração também na frequência cardíaca. Com relação a exames complementares, né? Logicamente, na urinálise, a densidade estará um pouco mais baixa. Sim, lembra que a densidade de um cão, normalmente, é entre 1.025 e 1.045, né? No caso, essa densidade, ela estará no limite inferior ou estará um pouco mais abaixo do normal, né? Isso indica que o nosso paciente não está conseguindo reabsorver a água, né? Está jogando toda essa água fora, porque, logicamente, glomérulos, tubos renais não estão funcionando corretamente, né? Não temos presença de sedimento ativo. O que seria esse sedimento ativo, né? Seria um sedimento com um monte de células, né? Por exemplo, células renais, células de pele renal, leucócitos, hemácias, cilindros, né? Isso seria um sedimento ativo, onde eu tenho uma grande quantidade de células, uma grande quantidade de constituintes nesse sedimento, né? Quando a gente fala de uma injúria renal aguda, o nosso sedimento é um sedimento, abre aspas, limpo, né? Não tem muito sedimento, ou seja, quase não tem nenhum sedimento. É o que a gente chama de sedimento inativo, né? Porém, quando a gente fala de injúria renal aguda, como nós estamos tendo uma agressão naquela hora, né? O nosso rim está sendo agredido naquele momento, né? E ele ainda funciona de uma certa maneira, né? Deficitária, mas ele funciona. Então, quer dizer que esse sedimento, ele pode se transformar, sim, num sedimento ativo. Ou seja, aí eu tenho presença de leucócitos, eu tenho presença de hemácias, eu tenho presença de células renais. Tudo pode depender da situação que o meu paciente se encontra, tá? Então, quando a gente fala de injúria renal aguda, pode ou não apresentar este sedimento ativo. Qual que é o mais comum? Depende se a agressão estiver ocorrendo naquele exato momento, né? Se eu estou tendo lesão, aí o meu sedimento, ele é ativo. Tem um monte de células, um monte de constituintes sólidos presentes no nosso sedimento. Certo? Bom, como exames complementares também, ureia, creatinina, razão, creatinina, proteína urinária, né? Que a gente já conversou, estarão alterados, logicamente, né? O hemograma do nosso paciente vai apresentar um hemograma por estresse, né? De estresse, uma leucocitose com neutrofilia e linfopenia, né? Se eu fizer um diagnóstico por imagem da cavidade abdominal, os rins estarão aumentados de tamanho. Ou até normal. Mas, quando eu tenho uma lesão aguda, né? Uma júria renal aguda, esses rins estarão aumentados de tamanho. E como a gente tinha falado, pH sanguíneo está mais baixo do normal. Está com uma acidose metabólica, né? Lembra que o pH é entre 7,35 e 7,45. Na hemogasometria, nós vamos ver que o pH sanguíneo está mais baixo do que o normal, corroborando com aquela acidose metabólica. Os princípios para o tratamento da injúria renal aguda, logicamente, eliminar as causas. Se é um antibiótico que está causando isso, temos que suspender a utilização desse antibiótico. Então, se é uma piometra, né? Aqueles complexos imunológicos que estão causando isso, temos que tirar isso. Então, eliminar as causas, né? E se tem uma obstrução, logicamente, vamos tirar essa obstrução. Enfim, se o paciente está desidratado, vamos hidratá-lo. Se o coração não está funcionando, vamos ajudar o coração a funcionar, né? Então, eliminar as causas, corrigir aquelas alterações, né? Logicamente, como o paciente apresenta alterações hídricas e eletrolíticas, vamos corrigir isso enquanto o nosso paciente está internado, né? Avaliar o volume urinário, lembrando que o débito urinário é de 1 a 2 ml por quilo por hora de urina, né? E se o paciente estiver oligúrico, ele não está jogando fora as toxinas que deveriam. Então, isso é extremamente mais grave daquele paciente que joga fora um monte de água, né? Então, se o paciente está oligúrico, vamos entrar com diuréticos para fazer o paciente aumentar este débito urinário, né? Logicamente, escolher medicação que não seja agressiva, né? Para os nossos rins e, logicamente, eu preciso saber diferenciar se meu paciente tem uma injúria renal aguda ou uma doença renal crônica, que no caso a doença renal crônica não tem cura. A injúria renal aguda eu ainda consigo reverter, né? Eu consigo melhorar as condições de vida do nosso paciente, consigo eliminar a causa e o rim volta a funcionar normalmente. Com relação à fluidoterapia, né? Se o nosso paciente estiver em acidose metabólica, vamos utilizar um ringer simples ou um ringer com lactato, né? Que ele é alcalinizante ou vamos utilizar cloreto de sódio, né? Solução fisiológica 0,9%, né? Se meu paciente apresentar hipercalemia, né? Excesso de potássio, né? O volume da fluidoterapia a gente já sabe, né? As perdas a gente já sabe, quando tem vômito e diarreia a gente já conseguiu calcular isso lá na clínica 1, né? E a velocidade também de administração dessa fluidoterapia a gente já conversou na aula específica para a fluidoterapia lá na clínica 1, né? Logicamente, se o meu paciente estiver com pH sanguíneo muito baixo, né? Eu posso suplementar na fluidoterapia com bicarbonato de sódio, né? Tem todo um cálculo para fazer isso ou podemos também de 1 a 2 ml de bicarbonato de sódio por quilo por dia, né? E eu vou diluir isso na nossa fluidoterapia, ok? Então, eu posso utilizar este aditivo também na nossa fluidoterapia. Como os rins não estão funcionando, né? Então, eles deixam de excretar aquilo que precisa. E aí, o nosso paciente começa a apresentar hipercalemia. Hipercalemia indica uma oligulha, né? Ou seja, os rins não estão filtrando e não estão jogando nada fora. A gente sabe que o potássio é extremamente cardiotóxico, né? E aí, nós teremos alterações cardiovasculares também, tá? Como que a gente controla essa hipercalemia? Lógico, se eu reverter a oligúria, só que se eu reverter essa oligúria, né? A gente começa a diminuir as concentrações de potássio. Só que se eu tiver uma oligúria muito intensa, né? O que acontece? Aí, nós teremos o contrário, que é uma hipocalemia que também causa alterações clínicas no nosso paciente, né? O que a gente pode fazer para controlar essa hipercalemia, né? Eu posso aplicar glicose e insulina, né? Que essa glicose, junto com a insulina, logicamente, né? Vai fazer com que o potássio seja transportado para dentro da célula, né? Ele não fica no espaço intersticial, no espaço intravascular e ele é colocado dentro da célula, né? Então, nós podemos utilizar, fazemos a administração de glicose endovenosa, né? E junto com a insulina terapia, logicamente, né? Para fazer esse potássio ser transportado para dentro da célula. Se o nosso paciente está oligúrico, vamos usar diuréticos, né? Então, está aqui, ó, correção da nossa oligúria, como um diurético potente, um diurético de alça, que é a nossa furosemida. Aí está a dose de 2 a 6, 2 a 8 miligramas por quilo endovenoso. Sempre começamos com uma menor dose, né? Em endovenoso, 15 minutos depois, 20 minutos, nós já temos diurese, né? E aí você vai avaliando a quantidade dessa diurese que está acontecendo, né? Ou podemos também usar o manitol, que é um diurético osmótico, né? Aqui também está de meio a 1 grama endovenoso, tá? Mas normalmente com a furosemida, nós já conseguimos reverter essa fase oligúrica. Lógico, se não for revertida, aí sim nós vamos usar diuréticos mais potentes, como até um diurético osmótico. Como o nosso paciente vai vomitar, lembra, né, que as toxinas estimulam o centro médico, então nós vamos utilizar fármacos que protejam o nosso estômago, né? Aqueles antiácidos, antiácidos sistêmicos, no caso, que vão bloquear os receptores de estamina do tipo 2 lá no trato digestório. Fazendo isso, diminui a produção de ácido clorídrico, não é isso? Diminui a agressão, diminui a lesão à parede gástrica, né? Como, por exemplo, a ranitidina nessa dose de 2 miligramas. Normalmente nós usamos ela subcutânea, tá? A cimetidina, ela precisa ser jogada fora pelos rins. É um inibidor de H2 também, né? Um antagonista de H2, só que ela é eliminada pelos rins. Então a gente evita um pouco a utilização dela nessas situações, logicamente, né? E o antibiótico, logicamente, se o nosso paciente, ele te apresenta algum quadro de infecção, né? Leptospirose tem antibióticos específicos, leptomicina, né? Ampicilina, zenrofloxacina, tudo depende da situação do nosso paciente. Não quer dizer que um paciente com uma injúria renal aguda necessariamente precisa de antibiótico. Ele vai precisar de antibiótico se apresentar um quadro infeccioso, né? E aí alguns antibióticos que a gente pode estar utilizando, ok? Além daqueles antiácidos que a gente utilizou ali atrás, os antagonistas, os receptores estaminérgicos do tipo 2, né? E que a gente pode utilizar também os nossos antieméticos, né? Que vão lá no centro do vômito e bloqueia esse centro do vômito, né? Logicamente, a fisiologia do vômito, nós não vamos entrar em detalhes novamente, né? Mas aqui são alguns fármacos, metoglopamida, onda acetrona, o maroptan, que é um fármaco novo, muito bom no mercado, né? Mas são antieméticos e o nosso paciente vai vomitar. Então, vamos tirar a secreção ácida, né? Vamos diminuir essa secreção ácida, bloqueando os receptores do tipo A2 de estamina. E vamos também utilizar antieméticos no nosso paciente. Tudo para evitar uma agressão maior ao trato digestório, né? E com relação à alimentação, logicamente, vamos restringir de sódio, né? E oferecer rações altamente calóricas, né? De uma caloria que seja bem utilizada pelo nosso paciente. E vamos restringir proteínas, né? Porque essas proteínas, se elas passarem pelo glomérulo, a lesão é maior. A lesão glomerular, ela fica mais grave. Então, vamos restringir de proteína a alimentação do nosso paciente. Temos rações específicas, né? Rações comerciais específicas para essas alterações de trato urinário, tá? E a correção da oligúria, como a gente já tinha falado, né? Como, por exemplo, os nossos diuréticos, certo? Ou também podemos utilizar os nossos diuréticos mais agentes vasoativos, né? Que causam uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Tira o fluxo sanguíneo da nossa periferia e joga esse fluxo sanguíneo para os órgãos mais vitais. Como, por exemplo, os rins, né? Então, podemos utilizar, lançar mão desses tipos de fármacos também. Se o nosso paciente tem essa injúria renal aguda, né? Com uma oligúria e com alterações nas concentrações de ueve e creatinina, né? Podemos realizar a hemodiálise ou podemos realizar a diálise peritoneal, né? Onde nós colocamos uma solução hipertônica dentro da cavidade peritoneal, né? Isso em um determinado volume, então tá aqui, 40 ml por quilo. Então, nós jogamos esse conteúdo dentro da cavidade abdominal. Por ele ser hipertônico, o que ele vai fazer? Puxar todas essas toxinas para ele, né? Aí nós deixamos este líquido lá por um período, né? E corretiramos este líquido, né? Este líquido sai com todas as toxinas, né? Que estão presentes no sangue, logicamente. Lembrando que é um líquido que eu estou jogando dentro da cavidade abdominal, né? E isso pode causar uma certa irritação, causar uma peritonite. Então, a gente tem que lembrar que temos complicações se nós utilizarmos esse tipo de tratamento. E como complicações, né? Da nossa injúria renal aguda, os efeitos de coagulação, né? Os nossos efeitos hemostáticos. Ou seja, diminui a função das nossas plaquetas. E aí nós podemos ter sangramentos espontâneos, né? Diminui também a vida das nossas hemácias. E aí leva o nosso paciente à anemia. Não confundir com aquela anemia causada na doença renal crônica, né? Que é por uma falta de eritropoitina. Que é porque as nossas hemácias têm a vida reduzida, né? Logicamente, também a imunidade do nosso paciente é comprometida. E, em algumas situações, uma encefalite urêmica, né? Pelo excesso de ureia e creatinina. Que vai causar algumas alterações neurológicas. Essas são algumas complicações. As mais comuns, complicações hemostáticas e complicações relacionadas à anemia. As úlceras morais, né? Úlceras gástricas, úlceras na língua, né? Estomatite, gastrite, gengivite. Pelo excesso de potássio, alterações cardiovasculares. A nossa acidose metabólica. Ou, se o paciente está apresentando muito vômito, ele fica no estado de alcalose metabólica. A epocalemia acontece, né? A gente já tinha comentado isso. Quando aquela fase oligúrica, ela é revertida e o nosso paciente apresenta uma diurese muito intensa. Então, aqui são algumas complicações que a falta de potássio vai levar. E aí a gente corrige, suplementando o potássio na fluidoterapia. E, logicamente, se nós estamos administrando fluido no nosso paciente, nós podemos causar nele uma hiperhidratação. E essa hiperhidratação vai levar a quadros de edemas. E, logicamente, a gente tem que evitar isso a todo custo. E aí chegamos, então, na nossa doença renal crônica. Então, aqui um rim normal, digamos assim, um rim aumentado de tamanho da nossa injúria renal aguda. E olha só o que aconteceu com o rim. Abre aspas, atrofiou e agora ele está pequenininho. Então, é isso que acontece num quadro de doença renal crônica. Então, vai dizer que a doença renal crônica é o estágio subsequente de uma injúria renal aguda. Sim, e é sobre isso que a gente vai conversar. Então, olha só a definição de doença renal crônica. É uma patologia irreversível. Porque ali no tecido funcional, o que nós temos agora? Fibrose, né? Qual que é a causa disso? Uma injúria renal aguda evolui para uma doença renal crônica? Evolui, né? Então, quer dizer que aquela lesão aguda, se não for diagnosticada e tratada, pode fazer com que o nosso paciente se transforme num paciente renal crônico. Ou seja, em um doente renal crônico. Porém, ele pode ser congênita. Ou seja, temos os gatos persas que eles apresentam um chamado de rim policístico. Isso é hereditário, ele já nasce com isso, né? E aí esses cistos vão se desenvolvendo e logicamente o tecido funcional renal é substituído por um tecido fibrótico. Pronto, temos uma doença renal crônica. Como sinais clínicos, o nosso paciente apresenta poliúria, polidipsia. Lembra que na injúria renal aguda ele apresentava oligúria. Podia apresentar poliúria e polidipsia, sim. Mas lá era mais comum ele apresentar oligúria. Era isso? E aqui na nossa doença renal crônica ele já apresenta poliúria e polidipsia. Pode apresentar a noctúria, que vocês já responderam pra mim o que é uma noctúria. Noctúria é quando o paciente urina durante a noite, em momentos que ele não urinaria. O nosso paciente vai ser letárgico e olha só, ele começa a perder peso. Diferentemente do que acontecia na injúria renal aguda, que era um paciente que estava com peso normal. E ele pode e vai apresentar também vômitos. Então esses sinais clínicos são um pouco diferentes. Logicamente temos os sinais clínicos comuns junto com a nossa injúria renal aguda, mas alguns sinais clínicos são bem diferentes quando comparamos a injúria renal aguda. No exame físico o que nós vamos encontrar? Logicamente, estado nutricional, animal carquético, com alteração de peso. O pelo reflete o estado geral do paciente. Então aquela pelagem em mau estado, aquele pelo opaco, quebradiço, áreas alopésicas e assim por diante. As mucosas do nosso paciente, mucosas pálidas, lembra que o rim não funciona, não produz eritropoetina. Essa eritropoetina é necessária para a produção de hemácias. Os rins estão diminuídos de tamanho e na sua palpação abdominal o paciente não sente nada. Ou seja, já está transformado o tecido funcional em fibrose. Nosso paciente pela poliúria, ele fica desidratado, pode apresentar aquelas lesões orais, como a gente já conversou. E aqui ele tem alteração ósseas. Por quê? O fósforo deveria ser jogado fora. Como o rim não funciona, o fósforo começa a se acumular. Consequentemente, concentração de cálcio e fósforo se desequilibra. Eu tenho mais fósforo do que cálcio. Aí a nossa glândula paratireoide secreta o paratormônio. E esse paratormônio vai fazer o quê? Retirar o cálcio dos ossos para equalizar a quantidade de cálcio e de fósforo. Não é isso? Então, nós poderíamos ter alterações ósseas, ossos, abre aspas, elásticos, que se quebram facilmente. Por quê? Porque o paratormônio está agindo. Ou seja, uma doença chamada de hiperparatireoidismo secundário. Secundário a quê? Secundário a nossa doença renal. E o paciente também apresenta halitose, aquele hálito urêmico, assim como na doença renal, na injúria renal aguda, também apresentava. Bom, aqui só mostrando algumas imagens, né? Olha só. Animalzinho todo magrinho, todo caquético, né? Isso é característico, não é característico, mas numa doença renal crônica, é isso que o paciente vai apresentar. Além disso, é um animal que faz muito xixi, bebe muita água, né? É um animal que não come, é aquele animal meio prostrado. E isso é um animal com doença renal crônica, né? E aquelas úlceras, né? Em cavidade oral, como a gente já havia conversado, né? Isso pode acontecer na mucosa gengival, na língua, né? Até necrose de ponta de língua. Além disso, o animal apresenta essa halitose chamada de hálito urêmico. Como exames complementares, né? Na bioquímica, ou seja, a ureia creatinina estarão aumentados. Pode ser que sejam, comparativamente, né? Menores do que numa injúria renal aguda, mas eles estarão aumentados. Como o paciente apresenta poliúria, densidade urinária, baixo, né? Ou seja, ele joga muita água fora, então essa densidade, ela é baixa. Sedimento inativo, que a gente já conversou, diferentemente de um paciente com injúria renal aguda, que o sedimento, ele pode ser um sedimento ativo, né? Como não tem eritropoetina, o paciente apresenta anemia normocítica normocrômica, ou seja, por falta na produção. Isso é um tipo de anemia ar-regenerativa, onde a produção se encerrou, né? Por quê? Porque não tem a eritropoetina. Diagnóstico por imagem, os rins estarão menores do que o normal, né? E na hemogasometria, às vezes, nós não encontramos nenhuma alteração, tá? Então, esses são alguns resultados que podemos encontrar no nosso paciente com uma doença renal crônica. Ao tratamento da doença renal crônica, logicamente, restringir proteína do nosso paciente, uma alimentação altamente calórica e, como o paciente apresenta poliúria, ele vai beber muita água, né? Então, a água à vontade ou fluidoterapia para reidratar este animal, né? Logicamente, como ele tem excesso de fósforo, vamos utilizar quelantes de fósforo, ou seja, toda alimentação que ele ingerir, este fármaco vai lá e quebra o fósforo, e esse fósforo vai ser jogado fora, tá? E suplementação com vitamina D3, ou seja, a vitamina D3 ativa. Quando a gente fala de terapia alimentar, temos também alimentação específica, né? Lembra mesmo a alimentação que nós utilizamos para o paciente renal agudo? Vamos utilizar para o nosso paciente renal crônico. Como o paciente também apresenta falta de eritropoitina, né? Vamos aplicar eritropoitina no nosso paciente e aí vamos reverter o quadro de anemia. Podemos utilizar também os anabolizantes esteroides? Podemos, né? Ele auxilia na produção de hemácias, auxilia na regeneração de massa muscular. Normalmente, a gente, lógico, depende da situação do nosso paciente, nós podemos utilizar essas duas substâncias, né? Complicações, basicamente, as mesmas da insuficiência renal aguda, né? Crise urêmica, ou seja, o paciente tem uréia e creatinina estável, mas numa determinada situação, numa determinada circunstância, essa uréia e creatinina aumenta em valores exorbitantes, né? Ou seja, teve uma descompensação no quadro da doença renal do nosso paciente. Como complicações ainda, lembra do nosso hiperparatireoidismo secundário renal, né? Aumenta a secreção do paratormônio, ele vai lá e retira cálcio dos ossos, né? Porque o rim não está jogando fósforo corretamente. A anemia, só que ela é facilmente repetida através da aplicação de eritropoitina, e as complicações que a injúria renal aguda também vai causar no nosso paciente. Quais complicações essas? Então, a diminuição da função das plaquetas, além de não produzir hemácias, diminuir a vida dessas hemácias, né? Imunidade diminuída, podemos apresentar alterações neurológicas, alterações do trato gastrointestinal, alterações cardiovasculares, né? E as alterações endócrinas do hiperparatireoidismo, como a gente já conversou. Basicamente, as mesmas alterações que a nossa doença renal crônica causava, né? Então, notem que um paciente renal agudo pode evoluir para um paciente renal crônico, né? A gente já sabe as etiologias e a gente já sabe como tratar esses pacientes também. Logicamente, é uma terapêutica, né? Que a gente tem que ficar o tempo todo monitorando o nosso paciente, certo? Para saber se fluidoterapia está indo, para reverter as complicações que o nosso paciente pode apresentar, ok? Pessoal, então é isso. Nossa aula de renal, né? Injúria renal aguda, doença renal crônica. Era isso que a gente tinha para conversar, ok? Espero que tenham gostado. E as dúvidas, vamos conversar e vamos saná-las, ok? Valeu pela presença. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.